Todo dia uma menina postando vídeo falando assim Terminei com meu namorado por ficar assistindo vídeos de coach de relacionamento De guru de relacionamento Ou briguei com meu namorado porque fulana falou que isso e cis é o mínimo Gente, mas vamos lá, tá ficando difícil, né? Pra vocês, hoje em dia, tudo é o mínimo Aí se o cara não faz uma das milhões de coisas que as pessoas falam que ele tem que fazer Ele não serve pra você Ah, não te dar rosa todos os dias? Não serve pra você porque é o mínimo, né? Vem cá que eu vou te falar qual que é o mínimo de um relacionamento Ele te respeitar, te amar, te colocar como prioridade Ser educado com você, atencioso com você Isso é o mínimo, entendeu? O resto, gente, hábitos, é tudo conversado, tudo Se tem uma coisa que você gosta e o seu marido e namorado não faz Você pode chegar nele, sentar com ele e falar Olha, eu gosto muito disso, eu queria que um dia você fizesse comigo Tudo pode ser discutido, menos o caráter A mulher sabe quando o homem é bom pra ela ou não E outra coisa, o seu relacionamento é importante pra você Só você sabe o que você vive Se você pegar a realidade da coleguinha e colocar no seu relacionamento, não vai dar certo Existem milhões de pessoas, cada uma tem sua maneira de demonstrar o sentimento De demonstrar o cuidado Então toma cuidado Se vocês forem assistir, gente, vídeos sobre relacionamento Peguem pessoas que fazem um conteúdo verdadeiro e realista Tem várias aqui que eu adoro Agora, ficar assistindo esse povo aí que não fala nada com nada Só coloca minhoca na sua cabeça Você nunca vai conseguir ficar em paz com ninguém, tá bom? Beijo Senhores, nem tudo tá perdido, hein, rapaziada É impressionante como ultimamente tem aparecido pelo menos uma ou outra criadora de conteúdo aí Com bom senso, né? Porque, meu irmão, você sabe que tá complicado, né? Tem algumas coaches aí pras digníssimas que, meu irmão Em que realidade, em que multiverso da loucura Em que planeta que elas vivem, tá ligado? Porque você já deve ter visto um vídeo desse tipo Aquelas digníssimas que falam como se fossem gurus ali de relacionamento Mas, meu irmão, só espalham chernodica, tá ligado? Só bagulho, meu irmão, errado Só papo torto Elas ensinam que o cara tem que ser, meu irmão Uma máquina, um android Um robô ali pronto Pra atender todas as exigências da madame, né? Meu irmão, será que alguém avisou pra essas digníssimas Que relacionamento não é um jogo de servidão? Que o cara tem que ser um lacaio, brother Ficar dando mortal triplo carpado ali Fazendo todas as vontades ali Que a única coisa que o cara tem que fazer dentro do relacionamento É ficar atendendo os mimos e vontades aí Da digníssima Tá de brincadeira, né, brother? Essas digníssimas aí Tem uns caras que fazem isso também, né? Essa galera, meu irmão São os profetas do desastre, meu irmão Que só falam o seguinte Se você não tá dando iPhone no segundo encontro Se você não tá pagando viagem pras Maldivas Se você não tá pagando procedimento estético e restaurantes caros Se você não tem um apartamento de alto padrão Se você não tem um carro de alto padrão Ai, então ele é um liso Ele nem vale a pena, minha querida Ele não tem um mínimo para te oferecer Você tá de brincadeira, né, brother? Essa galera Ao que tudo indica Só querem viver de aparência, né? E o caráter do homem deixa de lado Afinal de contas, isso aí não importa, né? E não para por aí, né? Segundo as digníssimas aí Que criam esse chernoconteúdo aí De chernodicas Meu irmão Tudo que o homem faz é o básico É o mínimo E aí a rotina ideal do homem, né? Dentro de um relacionamento É, meu irmão É o cara só bancando mimo E presentes caros E jantar em restaurante Michelin, tá ligado? Para manter ali as aparências E colocar uma foto no Insta E isso tudo por quê, brother? Numa intenção clara De endeusar De colocar as digníssimas Num pedestal Como se o homem fosse Um simples adorador, tá ligado? O cara é um lacaiozinho ali É só fazendo as vontades É um servo, tá ligado? Só serve para isso Para fazer as vontades aí Bancar os mimos E exigências da digníssima E aí que eu te pergunto, né, meu irmão Você que acompanha o meu canal Você vai continuar sendo capacho De uma digníssima Que nem te valoriza, brother Você não acha melhor Você pegar aí essa energia E desviar essa energia Para investir em alguém Que realmente importa? E esse alguém é quem? É você, né, meu irmão? Então para de ficar Bancando mimo aí E presentes caros Para essas digníssimas Investe essa grana em você, meu irmão Melhora esse shape aí E óbvio Para você ter um resultado Ainda melhor Usa o cupom do Tiozão Sagaz Para fazer suas compras No site da Growth Afinal de contas Investir em você É o melhor investimento Que você pode fazer E usando o cupom do Tiozão Sagaz Para fazer suas compras No site da Growth Além de você ter um desconto Você vai melhorar a sua saúde E a sua autoestima E a sua autoestima Não é só sobre o seu corpo, brother É sobre a sua autoestima O quanto você se valoriza como homem Agora, meu irmão Fala sério, né Para as digníssimas Que terminam um relacionamento, brother Por causa de chernodica De pessoas aí Que só querem clique Meu irmão Você acha que realmente Vale a pena A digníssima Descartar um relacionamento Porque o cara Ele não me deu Um iPhone 15 Como assim? Que absurdo Você está de brincadeira, né, brother Ou porque o cara Não levou num restaurante Ou coisa do tipo É multiverso da loucura Mas Como vocês viram aí, né, rapaziada Graças a Deus Nem tudo Está perdido Ainda existe aí Meia dúzia De criadoras de conteúdo Para as digníssimas Com um pingo De bom senso, né, meu irmão Que falam sobre equilíbrio Sobre reciprocidade Sobre respeito mútuo Então Meus aplausos aí Uma salva de palmas Para meia dúzia de digníssimas aí Que cria bom conteúdo Com bom senso Para as digníssimas, né E que não transformam O relacionamento Em uma simples Transação monetária, né, meu querido Então fica até uma dica Para as digníssimas aí Ó Escolham Com muita sabedoria Quem vocês seguem Quem vocês acompanham E, rapaziada Você também presta atenção Em quem é digníssima Com quem você se relaciona Segue nas redes sociais aí Se ela fica seguindo Essas dicas aí, meu irmão Hora de você esqueletar Dito isso, meu querido Obrigado por você Ter assistido esse vídeo Deixa aquele like aí Para fortalecer Comenta aqui embaixo O que você acha disso E, claro, né Se você quer ser um homem sagaz Se inscreve aí no meu canal Para você não perder nenhum vídeo Hoje a gente vai ficar por aqui Um abraço e fui